Carolina, Lísia, Xavier, de Aracaju. Eu vim de um grande banco, trabalhei por 17 anos, e a minha maior frustração é que eu via que eu não conseguia dar o meu melhor em termos de atendimento, de qualidade de atendimento para o meu cliente. Eu não sabia que isso seria tão possível e tão melhor como está sendo até agora. Eu notei que eu consegui olhar mais profundamente para o meu cliente, até para eu saber o momento que o cliente está, o que eu posso oferecer, o que eu posso ajudá-lo da melhor maneira possível e de uma forma mais completa. Cria um vínculo, uma confiança. Eu acho que confiança é o principal no nosso trabalho.